Como nós mostramos aqui no Jornal da Alterosa, a Copa do Mundo tem inspirado drinks, maquiagens e agora o que não sai da cabeça dos brasileiros são os novos cortes de cabelo. E imaginem qual é o mais pedido nas barbearias? Do Neymar, claro. Mas não é só ele quem tem ditado moda entre os torcedores, não. Olha só. A barbearia entrou com tudo no clima da Copa. Da decoração ao uniforme dos barbeiros. Mas são os clientes que chegam com pedidos especiais. Os cortes usados pelos jogadores. O mais pedido não poderia deixar de ser. Vocês sabem, né? Eu acho que elas querem mais a ousadia do estilo de corte igual o dele. Não é um corte comercializado, é um corte diferenciado. É ousado. Então as pessoas também querem ser ousadas hoje em dia. O ousadia que Neymar mostra todos os dias nas redes sociais. A cada jogo, um estilo diferente. Curto, com caixos, loiro, topete. Ramson quis virar parça do Neymar, nem que seja no corte parecido. O de hoje foi inspirado no visual que o craque da seleção levou para os primeiros jogos da Copa do Mundo. Cheio de detalhes. Eu vi o Neymar lá, o corte, e pedi para os meninos para fazer também. Mas tem outro jogador que mexe com a cabeça dos fanáticos por futebol. Cristiano Ronaldo. Metrossexual assumido. O português cheio de marra é referência quando o assunto é cabelo. Bonito e narcisista. Essa semana a CR7 virou meme pelo valor que dá um visual sempre impecável. Lindo ele é mesmo, não dá para negar, né? Na Copa de 2002, na conquista do Pento, o então jogador Ronaldo Fenômeno exibiu um corte nada comum. O Vinícius acredita que esse cabelo é pé quente e pode também ajudar no Hexa. Estava vendo o jogo aí no salão de um amigo meu. Aí, para dar sorte para o Brasil, eu decidi fazer esse corte aí, para ver se agora esse Hexa vem. E aí E aí